Então salve, salve galera do canal Estilo Dubb, começando mais um vídeo, estamos na deboche A F rosa que apareceu em um dos vídeos anteriores aí, está sendo regulada hoje, então já, 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 já Vou mostrar ela pra vocês, olha essa saveira mano, que coisa linda Ela é suspensão A, tá alta aqui né, vai entrar aí pra montar som Aquele estilo Dubb Edition, você tá ligado né, tem que ter Ali é a cena, a frontezona tá ali É, mas tarde a gente vai mexendo o som dela, os meninos da Star que estão aí E eu quero que eles mexam, que eles regulem Pra gente ver se a gente consegue tirar mais aproveitamento do carro E falando em estilo Dubb Edition, olha o que a gente tem aqui Contusão, estilo Dubb Edition, dá aquele jeitão Aro 20, desgravisão, duplo régua Pressão, pressão, pressão Achei que tem cara de que toca forte viu Eu acho que é um que eu já vi tocando, se for realmente toca muito forte E a gente tá na missão porque, temos evento em Colinas E vou mexer na fronteira, quero gravar ela, mas mano é só pensar em lavar o carro Aqui tá chovendo muito, acho que eu vou deixar pra lá, vai ficar só lá no Tocantins Vou ver com o organizador do evento Se tem algum lugar lá que ele ache de boa e tal, se dá tempo Não sei ainda o que eu vou fazer Primeiro eu vou mexer no som, depois a gente vê o que a gente faz no carro Os caminhões da Coca-Cola estão aí, todo ano os meninos fazem carreata aí de Natal e tal E os meninos da The Boss estão instalando os LEDs neles Pra ficar aí semelhante a um pisca-pisca Semelhante não né, é um pisca-pisca E todo dia eles estão fazendo um Ontem já foi um embora, agora tem outro, acho que são sete caminhões Mas é isso, vamos ver o resultado da 250 Mostrar pra vocês, lembrando que no grave são 48 sub-stark de 10 polegadas de 1200 RMS Alô estilo dub, ala véinho, a vida é só Fazendo os testes Já já a gente mostra Ela tocando pra vocês Cara, é bonita a cena assim ó Os sub-stark tudo pulando ó Cara, olhando aqui na tela da GoPro Parece que eles estão batendo meio desigual Mas olhando no olho parece que está batendo tudo igual Dá um efeito cabuloso né mano Mas nem sei se eles já estão batendo tudo igual Os meninos estão regulando São muito módulo né, então Cada módulo manda potentes Tem que igualar todos os módulos Com todos os alto-falantes Pra tocar mesmo Aqui eles botam a frequência pra tocar Pra dar uma maciada nos graves E é isso A F250 do Pepeu aí A Pantera ficou de rosa Madeiramento ficou lindo viu véi Cê é louco Meninos da Devoche sempre fazendo um tramo foda Tanto de módulo aí A escadinha é de exclusivo 3 mil pra voz 8.5 pro grave Aí Muito módulo Muito palco Ele vai pro Twitter E é isso E é isso Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.